A árvore de Natal é um símbolo muito importante que vai marcar a nova etapa que a humanidade vai inaugurar com o nascimento de Jesus. A árvore de Natal tradicionalmente é um pinus e lá nas regiões norte, especialmente na Europa, mesmo com a neve, esse pinus fica verde. É uma das poucas árvores que não morrem durante a estação do inverno. Então ela marca como símbolo do Natal essa presença de Jesus que faz a gente viver sempre. Por isso a árvore de Natal também é um dos símbolos da vitalidade que Jesus trouxe à humanidade. E essa vitalidade faz com que a gente seja pessoas vivas, vivas para Deus, vivas para as coisas de Deus. Obrigado.